Aê pirão, rola, hoje tem batelão, hoje tem baile de rua Baile de rua, batelão, só o fugaça subindo a vida Do chão, do chão, do chão, só o fugaça subindo a vida Do chão, do chão, do chão, do chão Ela bota palma da manhã, ela bota palma da manhã E joga a bunda pra cima, ela bota palma da manhã e chão E joga a bunda pra cima, e joga a bunda pra cima A bunda dela bateu no chão, estremeceu o poteiro Eu tô boladão, eu tô boladão, eu tô boladão, eu tô boladão aqui na mão A bunda dela bateu no chão, estremeceu o poteiro Eu tô boladão, eu tô boladão, eu tô boladão aqui na mão Ave Maria, é só nosso aberto, é só 2018 Já é nosso, tá ligado? DJ, com esse filho, DJ, Renan, Alisson, o meu quebrado Hoje tem panelão, hoje tem baile de rua Baile de rua, batelão, só o fugaça subindo a vida Prata, ela botar palma da manhã Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima A bunda dela bateu no chão Descobreceu o corte Eu tô boladão, eu tô boladão E na mão, tô boladão, tô boladão E na mão, a bunda dela bateu no chão Descobreceu a bandeira Eu tô boladão, eu tô boladão Eu tô boladão, eu tô boladão E na mão, tô boladão, tô boladão Eu tô boladão, eu tô boladão E na mão Ah, Vemaria! É só o nosso aberto! É só 2018! Já é nosso! Tá ligado? Canal Funk! Pra mim você é o mais pica danado!